Depois de muito tempo sem gravar o Minezinho, tamo aí de volta, mas não pra continuar aquele vídeo que eu comecei, né, fazer uma seriezinha de survival. Hoje, meu irmão, hoje nós vamos jogar no hardcore mesmo, meu irmão, tá ligado? Enfim, hoje eu vou tentar jogar no hardcore, talvez seja um vídeo único, né, eu não sei, vambora ver o que vai acontecer, porque pelo que eu sei, jogar no hardcore, se morrer já era, perdeu tudo. E eu tô com medo disso, que eu me apego muito às paradas, tá ligado? Vamos aqui criar novo mundo, e a gente já coloca o nome do mundo aqui, é, 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 um nome bem criativo, né, pera aí. Beleza, esse é o nome do nosso mundo, aqui a gente coloca no hardcore, e vambora, moleque, preparando o mundo. Eu não sei o que vai acontecer, meu irmão, tomara que dê bom, o objetivo aqui é tentar zerar o Minecraft. É possível? Não sei, a gente tenta, ok? Beleza, esse aqui é o nosso spawn, já temos o objetivo, eu escutei o ovelha, mas vambora aqui já, ó. Êêêê, pessoal, beleza, já temos aqui, ó, isso aí, caramba, temos alimento e uma lâmpa pra poder fazer a caminha. Eu sei que eu falei que eu ia gravar um vídeo de COD, mas não deu pra gravar, porque, por causa do meu negócio no olho, tá ligado? Eu não consigo gravar COD, não. Eu vou lançar aqui uma, a gente bota aqui já, ó, já faz aqui, já faz aqui uma... Ah lá, tem uma ovelha branca ali, moleque, eu quero ela. Aêê, mata bem rápido com a espadinha, agora a gente já pode fazer a cama, mano. O problema é que a gente precisa de mais uma ovelha, mano. É você mesmo, vem cá, vem cá, vem cá, Juliette. Nós, tamo junto. Mano, eu achei um portal pela metade ali, véi. Aqui, mano, ó que maravilha. Podia ter um baú, ah, tem um baú aqui, ó. Se eu construir uma parada da hora aqui e morrer, eu vou ficar muito triste, véi. Fazer um barraco aqui mesmo, cês tão ligado? Porque a gente precisa se esconder, né, mano? Bota a cama aqui. Já vou marcar o spawn, que não vai adiantar de nada, porque a gente se morrer já era. Eu preciso de carvão agora, eu vou atrás de carvão. Mano, eu preciso muito fazer uma tocha, véi. Vai dar muito ruim sem tocha. Bingo! Vou quebrar aqui até a picareta quebrar, mano. Porque eu sou desses. Ih, quebrou. Vambora. Sabe qual é o problema? Eu não lembro mais daqui a minha casa. Real, mano. Não lembro. Eu acho que é nessa montanha, não é? Mano, eu sou muito burro, véi. Muito burro, véi. É ali. É ali. Tem uma aranha atrás de mim, mano. Mano, 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 mano. Sai, aranha, sai, aranha, sai, aranha. Pera aí, deixa eu fazer uma tocha. Meu Deus, deixa eu pegar essa aqui. Jesus amado, véi. Que desespero. Achei que eu ia morrer na mesma primeira noite. Beleza, temos ouro. O que podemos fazer com esse ouro? Deixa eu ver aqui. Barras. Um peitoral só pra quebrar o gai por enquanto, né? Ó. Ó. Será que o moço caiu ali? Tomara que não. Ó. Maravilha. Beleza, mano. Dei uma farmadinha em off aqui. Aquela farmadinha em off, não é mesmo? Peguei porco, peguei trigo. Tem slime aqui em algum lugar. Piste essa torre aqui. E arrumei aqui uma escadinha aqui pra poder subir mais rápido e fácil aqui, né? Na hora da correria, meu irmão. Igual aquela hora que aquela aranha. Eu vou tentar fazer a mineração aqui pra gente poder conseguir uns materiais melhores, né? Tipo ferro. A gente precisa de ferro. O mais rápido possível. Bem que todo mundo fala que essas coisas de ouro é inútil, velho. O bagulho quebra rapidão, velho. Na real, eu vou levar essas coisas que vêm aqui na reserva. Vai que eu preciso, né? Eita nóis. Já tá o breu. Beleza. Vamos dormir, né, pô? Pra quê? 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 Vamos dar um rolê, vamos dar um rolê. Uh! Temos ferro. Vou fazer logo um escudo também. Daqui a pouco eu vou usar ele. Foi engraçado de carvão pra caramba, velho. Headstone. Tá nóis. Camada 11 é aqui, ó. Olha ele, olha ele. Como vem. Estoura ou não? Estrega o jardim, seu safado. Vou caçar aqui um diamante aqui rapidinho e já volto com vocês, beleza? Era isso aqui que eu tava falando, garotada. Normalmente em beira de lava assim tem diamante, mano. Muito diamante. E é isso aí. Vai quebrar em cima pra tu ver. Conseguimos conseguir quatro diamonds. Ai, que água suja. Olá, Marilene. Ó, vem, vem, vem. Vem tranquilo, vem tranquilo. Eu tenho que dar a volta nele aqui, hein. Opa! Aí tu machuca, hein. Mano, caguei, caguei. Tranquei muito. Eu vou sair daqui que eu já tô ficando perdido já, fi. Ai, demorou mais a chama, hein. Mais um pouquinho. Ainda bem que eu trouxe uma craft table. E uns esti... E uns negócios que aqui mesmo já faz aqui, ó. Nossa, maravilhosa. Vocês acharam que eu ia dar uma dessa de burro? Na verdade eu ia, tá? Porque eu ia lá em casa. Eu ia lá, voltar lá pra poder fazer outra picareta de... De coisa, qual que é o nome? De... De ferro. Tá, eu vou tentar aqui, ó. Farmar uma obsidia. Tem, 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 tem. Tem. Quase que eu caí, moleque. Mano, ainda bem que eu vim preparado, hein, velho. Porque se eu não tivesse vindo com essas coisas aí, eu ia ter que voltar isso aqui pra poder fazer outra picareta, voltar lá e quebrar mais diamante. Olha aquele lápis azul que eu vou fazer uma mesa de encantamento também. A gente vai fazer uma casinha maneira aqui nesse quintal, mano. É, fiz cagada. Oito obsidians não dava, mas tem um portal por aqui assim. Deixa eu pegar aí logo. Na real, era só eu completar aquele portal, né? Mas ele tá tão longe que eu não tô com preguiça de ficar andando até lá. Então eu prefiro tudo perto de casa. Vou colocar aqui as obsidians. Pimba. Esqueci a merda do isqueiro. Mano, qual foi? Você vai invadir minha área mesmo, irmão? Tô aqui invocando o portal do Nether. Qual foi, meno? O que vocês querem? O que que foi? O que que foi? Não, não tem pão, véi. Não, 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 não. Isso aí machuca, pô. Tá maluco? Isso aí machuca, pô. Cadê meu escudo? Não, um de cada vez, um de cada vez, um de cada vez. Todo mundo não. Todo mundo não. Ai, ai, ai. Quase, quase. Ah, véi. Ferrou. Eu tô preso dentro de casa agora. Covarde, covarde. Meu Deus, tem mais dois aqui. Olha a espada que eu tô, mano. A espada de pedra, véi. Só tem mais um. Cadê você, covarde? Tá em cima de mim, só... Da mãe. Nossa, já vou até dar uma fechada nesses buracos aqui, porque, né? Pra cair aqui é daqui pra ali. Olha isso, mano. Se eu resolvi pro lado de cá, ó. Beleza, já arrumei aqui. Depois eu tenho que derrubar uns caminhos pra eu poder andar por aqui, que vai ser complicado. Aqui. Qual foi, tiozão? Olha a minha vida, mano. Esse cara me dá uma flechada. Já era eu. Meu Deus. Mostra que eu sou perigoso também, moleque. Só que eu vim aqui e falo assim, ó. O cara é perigoso, mano. Não vou mexer com ele, não. Vou catar terra aqui, mano. Só poder fazer uma ilhazinha ali no meio do pântano. Aí eu vou fazer a casa no pântano. Queria tentar achar pinheiro. Então eu acho que eu vou dar uma rodada também pra achar pinheiro. Ovelhas, eu vou ter que matar uma de vocês aí pra eu poder ter uma cama de reserva, né? Se bem que eu podia fazer uma tesoura, né, mano? Deixa eu dar aqui uma caminha rapidão. Só pra ter uma cama de reserva pra dormir rápido, porque... Tem uma casa, tem uma construção aqui, muito louco. Tem uma casinha, ó. Invasão? Esse aqui é bom, mano. Vou roubar, vou roubar, vou roubar. Mano, tá vindo vazando esses caras, velho? Tá maluco? Não vou e falo... Não! Agora eu me perdi, eu não sei de onde eu vim, cara. Pra chegar lá em casa agora, ferrou. Tentando dormir aqui rapidão, ó. Deu boa, deu boa, deu boa. Ainda bem que eu fiz a cama, mano. E se eu falar pra vocês que eu me perdi de casa? É aqui, ó. Tô vendo ali no fundo. Meu Deus do céu, que alívio, velho. Ainda bem que eu fiz aquela torre lá, velho. Aquela torre salvou, hein. Essas torrezinhas ajudam muito, velho. A gente precisa achar um deserto. Eu nem preciso ir no deserto, tem areia ali, ó. Normalmente, pinheiro tem atrás dessas montanhas de neve, né? Será que dá pra fazer backup? Alguém comenta pra mim, dá pra fazer backup? Porque aí depois, se passa, se você estiver gostando, eu posso continuar no survival depois no normal. No jogo normal. Porque, meu amigo, faz dizer construir isso aqui tudo pra perder... Ah lá, os pinheiros, mano. Nossa, eu tava muito certo, velho. Caraca, eu tô muito profissional no Minecraft. Eu não quero morrer, mano. Manos, morrer pra mim é... Vai ser muito triste. Não porque eu morri, né? Mas porque eu perdi tudo que eu construí. Porque eu sou muito apegado com tudo que eu faço, velho. Você tá maluco? Eu sou muito apegado nas coisas. É safado, hein. Tu chega na caladinha, né, safado? Bom, eu acho que eu já tenho... Nossa, só isso, velho. Já ia falar que acho que eu tenho madeira o suficiente. Tem nada, moleque. Ó, o bom de demarcar é esse aqui, ó. Eu consigo ver aquela torre lá que eu fiz. Aquela torre é a torre do pântano lá. Vou fazer umas lajezinhas que eu preciso. Pra economizar também. Escadinha. Fazer aqui bastante laje. Beleza. E com a laje a gente consegue fazer algumas coisinhas renderem, não é mesmo? Ok, nice. Beleza, nossa base tá pronta aqui. Eu não vou fazer a casa muito grande, não. Porque ela já vai ser de dois andares. Mano, voltei aqui rapidão. Tive que vir aqui pegar mais um pouquinho de... Tronco de pinheiro. Correi pra dormir porque eu não tô dando mole pro azar, não, fi. Tomei aqui um... Um negocinho pra poder subir com o barco, né? Mais um machado pra vala aí. Tomei aqui. Se inscreva no canal Mano, enfim Depois de 3 horinhas É sério, foram 3 horinhas Esse foi o resultado da casinha Que eu tô fazendo Casinha do Pantano, mano Mano, é o seguinte Deixa o like aí Eu vou deixar uma meta de mil likes nesse vídeo Se vocês querem que continue, tá? Tem que bater mil likes pra continuar Se inscreve aí se você for novo E vambora ver o que vai dar isso aqui, né? Mano, é no hardcore, né, velho? Imagina perder isso aqui no hardcore Eu passei mais tempo construindo a casa Do que fazendo qualquer outra coisa Isso aqui é um deck Depois eu tenho que terminar, tá? Tem que arrumar aqui a sala de baú Aqui eu fiz uma sacadinha O telhadinho eu fiz de pedra A intenção era fazer de madeira Mas eu fiz de pedra E isso aqui eu troquei pra pedra também Fiz um segundo andar aqui Que eu vou fazer um quarto aqui depois Aqui tem uma sacadinha pro quarto Enfim Próximo vídeo Eu obviamente vou terminar isso aqui E pretendo dar uma explorada a mais Vou talvez fazer aquela missão da vila lá Tentar salvar a vila Isso é se tiver rolando invasão, né? Enfim Vou ficar por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Tamo junto Eu vou ter que ir pro nether também Pra poder Tem que ter que arrumar as paradas Pra gente poder pro end Pro fim Lá pro the end Pra poder Tentar zerar o Minecraft no hardcore Tô no hardcore, beleza? Deixa eu mostrar pra vocês Que eu tô no hardcore Deixa eu salvar Aqui, ó O mundo é esse aqui, ó Tá no hardcore, moleque Então Vamos tentar zerar o Minecraft Espero que vocês estejam gostando Dessa Não sei o que eu vou fazer não Mas vamos ver até onde vai dar, né? Um beijo, meus queridos Até o próximo vídeo Falou Tentar 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 O que é isso?